E olha, após o afastamento de vereador aí, que foi acusado de abusar da neta de apenas 9 anos, o suplente acabou tomando posse aí na Câmara Municipal de Vereadores de Paranaíba. Os vereadores também anunciaram na noite de ontem a formação de uma comissão de ética que irá investigar e decidir sobre o futuro de Nelo José da Silva, o vereador que foi então afastado. Olá, bom dia, Rude, bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E o suplente do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, o vereador Paulo Borges Bevilacqua, conhecido como Bodinho, tomou posse na noite de ontem como vereador de Paranaíba. É que ele assumiu a cadeira ocupada por Nelo José da Silva, eleito pelo mesmo partido, porém foi afastado compulsoriamente do cargo após prisão preventiva decretada pela Justiça no dia 14 de março, acusado de abusar a neta de nove anos. O parlamentar, que esteve na Câmara de 2017 a 2020, disputou a reeleição para o cargo em 2020, sendo o 15º candidato mais votado nas eleições municipais, com 480 votos, mas não conseguiu se reeleger. O vereador agora exerce o quarto mandato no Legislativo Municipal. Em sua primeira fala na tribuna após tomar posse, Bodinho disse que não gostaria de estar assumindo o cargo desta maneira, mas como suplente de partido, foi obrigado então a assumir o cargo. A mesa diretora da Câmara de Vereadores aqui de Paranaíba havia afastado compulsoriamente e sem remuneração o vereador Nelo José da Silva, cuja prisão preventiva foi decretada pela Justiça no dia 14 de março. Além da função parlamentar, Nelo José da Silva também era membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara. A decisão, assinada pelo presidente Edmar Piri Júnior, o vice-presidente Marcos Henrique de Camargo Silva, o primeiro secretário Fernando Barbosa Castro e a segunda secretária Ander Kleine de Oliveira Queiroz Silveira, passou a valer desde a última sexta-feira, dia 18 de março. Os vereadores também anunciaram na noite de ontem a formação de uma comissão de ética que irá investigar e decidir também sobre o futuro político do vereador Nelo José da Silva. O parlamentar ainda permanece preso.